A cigana leu o meu destino Eu sonhei Bola de cristal, jogo de búzios, cartomante Eu sempre perguntei O que será o amanhã? Como vai ser o meu destino? Já desfolhei, o mal me quer Primeiro amor de um menino E vai chegando o amanhecer Leio a mensagem, odio a caos E o realejo diz Que eu serei feliz, sempre feliz Como será amanhã? Responda quem puder O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser Como será? Como será amanhã? Responda quem puder O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser Mas a cigana, a cigana leu o meu destino Eu sonhei Bola de cristal, jogo de búzios, cartomante Eu sempre perguntei O que será o amanhã? Como vai ser o meu destino? Já desfolhei, o mal me quer Primeiro amor de um menino E vai chegando o amanhecer Leio a mensagem, odio a caos E o realejo diz Que eu serei feliz, sempre feliz Como será amanhã? Como será? Responda quem puder O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser Como será? Como será o amanhã? Como será? Responda quem puder O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser Como será? Como será amanhã? Responda quem puder O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser Como será amanhã? Responda quem puder O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser Como será? Como será amanhã? Responda quem puder O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser O que irá me acontecer?